Oi gente, como vocês estão pro vídeo de hoje? Eu trouxe algumas dicas sobre o Insta Stories, eu acho que o Instagram tá evoluindo muito e tem algumas dicas, alguns truques um pouco escondidos que as pessoas talvez não saibam muito bem como mexer, como fazer. Pra vocês que gostam de mexer no Insta, como eu, e quem fica editando horas o Insta Stories antes de postar, eu acho muito interessante saber dessas dicas, desses truquezinhos, pra fazer coisas diferentes, coisas que nem todo mundo faz, tipo, só escrever, postar uma foto. E hoje eu vou mostrar pra vocês algumas dessas dicas, eu espero muito que vocês gostem, se vocês já souberem desses truques, ótimo, e se vocês não souberem, vamos aprender todo mundo junto. Já deixem um like pra mim, se inscrevam no canal, que é muito, muito, muito importante, a gente tá chegando em 3 mil inscritos, e eu tô muito feliz com isso, continuem se inscrevendo, continuem dando likes, e vamos logo pras dicas. Ah, gente, lembrando que eu vou deixar a tela do meu celular aqui pra vocês, pra acompanharem passo a passo, vou mostrar certinho como eu faço todos os truques que eu mostrar aqui pra vocês. Então vamos pro primeiro, que é a paleta de cores do Instagram. Como vocês já sabem, vocês entram ali no Stories e tem as cores padrões ali do Insta, né? Só que, o que algumas pessoas não sabem, é que dá pra você pressionar qualquer cor, e aí aparece uma paleta de cores, então dá pra você fazer tons mais escuros e tons mais claros, daquelas cores que já estão ali, você não precisa usar necessariamente só as cores do Instagram. A segunda dica é mais ou menos nesse caminho também, que é sobre selecionar alguma cor que tá na foto pra você colocar no pincel, ou então escrever com essa cor. que é fazendo o seguinte, vai aparecer um pincelzinho do lado esquerdo da tela, logo ali embaixo, você seleciona esse pincel, e aí você clica em qualquer coisa da foto, por exemplo, quero escrever com a cor dessa camiseta. Você seleciona a cor da camiseta e aí você consegue escrever com a cor da camiseta, ou qualquer coisa que você queira, né? Então, dá pra fazer isso no Insta. Terceira dica é como você pintar a tela toda, então, óbvio, tem como você selecionar a cor que você quiser e ficar pintando literalmente a tela toda, mas também tem como você selecionar a cor e pressionar na tela, deixar pressionado, e aí a tela vai pintar automaticamente toda da cor que você selecionou. E também dá pra você escolher o segundo pincel, que é aquele com transparência, aí você seleciona a cor que você quer, pressiona na tela, e aí vai pintar a tela toda, só que com um pouquinho de transparência, então não vai ficar a tela toda de uma cor só, vai ficar aparecendo a foto, só que com, tipo, um filtro, só que com uma cor só, né? Na tela toda. E aí, aproveitando isso, também dá pra você escrever com a borracha. Se você pintou a tela toda, você pode selecionar a borracha, daí você escolhe qual o tamanho de letra que você quer, né? Qual o tamanho do pincel da borracha que você quer, e aí dá pra você escrever ou desenhar, ou até colocar alguma coisa em evidência, por exemplo, ah, você quer divulgar algum vídeo, divulgar alguma foto, colocar algum item da foto em evidência, aí é só você apagar, e aí o item vai ficar normal, e a tela toda ao redor vai ficar colorida como você pintou antes. Agora, com relação à escrita. Vocês sabem que o Instagram disponibilizou novas fontes pra escrever, então é só você escrever qualquer coisa, clica lá em cima, tem várias opções de fontes pra vocês escolherem. E uma coisa que dá pra você fazer é mudar a cor de uma só palavra. Então, por exemplo, você quer escrever um texto ou uma frase, e você quer deixar uma palavra em evidência, por exemplo, vídeo novo no YouTube, aí você escreve vídeo novo no YouTube, seleciona, por exemplo, vídeo novo, quero que isso esteja em evidência, quero mudar a cor de vídeo novo. Você seleciona só vídeo novo, isso é um exemplo, tá, gente? Seleciona só vídeo novo, e aí você seleciona a cor que você quiser mudar, enfim, colocar em evidência, e aí, pronto, fica duas cores, o texto em duas cores, isso é uma coisa que as pessoas talvez não saibam, mas é uma ótima ferramenta pra se você quer destacar alguma palavra, destacar alguma frase que você tenha dito, sei lá, no meio de um texto, algo do tipo. E nesse mesmo caminho também dá pra mudar as cores dentro daquele box. Então, como eu falei pra vocês, tem algumas fontes que disponibilizam um box que você escreve dentro, então aquele box colorido e aí a letra fica branquinha. Dá pra você mudar a cor desse box, então você coloca ali o box de uma cor, por exemplo, rosa, é uma coisa que eu sempre faço, coloco o rosa, e aí seleciono todas as letras, toda a frase que eu escrevi dentro desse box, seleciono e coloco alguma outra cor, né? Porque as cores que eles disponibilizam de letra geralmente é branco, mas dá pra você mudar, dá pra você colocar qualquer cor que você quiser, montar do jeito que você quiser, enfim. E uma coisa relacionada às letras também é o degradê, é uma coisa que as pessoas me pediram muito como fazer, então eu resolvi trazer pra esse vídeo também, que é, por exemplo, você escreve uma palavra e aí você quer colocar as cores em degradê, então você quer um rosinha escuro até o verde, sei lá. Aí você escreve a palavra, você seleciona a palavra, com um dedo você vai segurar na primeira bolinha ali de selecionado, e com outro dedo você vai na paleta de cores, lá embaixo, que foi a primeira dica que eu ensinei pra vocês, e aí vocês têm que ter um pouquinho de coordenação, pega o dedo que tá na palavra, pega o dedo que tá na paleta de cores, e aí vocês arrastam juntos, e aí vai ficar um degradê. Outra coisa que dá pra fazer, se você não quiser um degradê colorido, dá pra fazer um degradê da mesma cor, que aí ao invés de arrastar o dedo da paleta de cores pro lado, você arrasta pra cima, daí vai, por exemplo, do rosa escuro pro rosa mais claro. Enfim, isso é um mistério que muita gente queria saber, então tá aí pra vocês, sejam felizes com o degradê. Nona dica é sobre emoji parado num vídeo, então você faz um vídeo e aí você quer colocar um sticker ou um emoji parado no vídeo, assim, você quer que ele apareça só em cima de você, por exemplo. Aí você seleciona o vídeo, seleciona o emoji que você quer, e deixa o emoji pressionado, ou sticker, enfim, qualquer coisa, se você quiser. E aí o vídeo vai pausar e vai aparecer uma linha aqui embaixo pra você selecionar qual parte do vídeo, em que lugar você quer deixar o seu sticker. Aí você seleciona, você vai rodar aqui a barrinha, vai percorrer meio que o vídeo todo, e aí você escolhe onde você quer deixar, depois é só dar ok e o emoji vai ficar ali paradinho, no lugar que você quiser. E a décima dica, parece que é uma coisa super difícil, mas é uma coisa super fácil, que é postar uma sequência de fotos que complementam uma a outra. Então, por exemplo, eu quero falar vídeo novo no canal, só que em quatro snaps diferentes. Então eu faço, tipo, sei lá, coloco a foto que eu quiser, escrevo vídeo, aí eu salvo, posto o Insta Stories, aí eu volto, pego essa foto escrito vídeo, escrevo novo, posto no Insta Stories, quer dizer, eu salvo antes, depois eu posto no Insta Stories, pego essa imagem do vídeo novo, coloco no, aí eu posto e salvo, e aí depois eu coloco canal embaixo, e aí posto de novo. Então aí fica tipo uma sequência, é, vídeo novo no canal, só a pessoa vai quatro snaps seguidos, chama um pouco mais de atenção, porque são quatro snaps falando a mesma coisa, e aí as pessoas acabam vendo quatro snaps, tipo, vídeo novo no canal, vou lá assistir vídeo novo no canal. Então é basicamente isso, é super fácil de fazer, mas parece que é uma coisa super complicada. Bom, gente, essas foram as minhas dicas pro Instagram Stories, tem muitos truques que estão ali escondidos, não estão muito na cara, e eu espero que esse vídeo ajude vocês agora a criar Stories um pouco mais criativos, diferentes, enfim, tem muitas opções diferentes pra você inovar no Stories, ser uma musa do Stories. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, que as dicas tenham servido pra vocês. qualquer dúvida, qualquer comentário, sugestão, enfim, se vocês souberem de qualquer coisa que eu não tenha comentado aqui no vídeo e que seja uma dica, algum truque escondido do Instagram, podem comentar aqui embaixo, porque eu também adoro aprender com vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado, deixem muito like no vídeo, se inscrevam no canal, que é muito importante, e me sigam lá no Instagram, porque eu tô sempre por lá, tô sempre postando em Stories diferentes por lá. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.